A defesa bem adiantada, a defesa bem adiantada proporcionou o lançamento para o Wesley, que dá uma gingada, tentou levar para o fundo, conseguiu chegar dentro da área, fez o lance espetacular e manda a bola para o gol! O Wesley! Gol do Corinthians! E aquele gol do cara que resolveu decidir por conta própria! Tragem, mistérios que às vezes o narrador não vê, né? Olha o garro, tocou, boa bola para o Romero, virou, bateu para o gol! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Apertou a saída de bola, o time do Corinthians! Errou o Rafael, o garro tocou, Romero arrumou, girou, bateu! O centro fisicamente tem entrado no segundo tempo dos jogos. O vem arrancado do time do Corinthians, tentou o garro, jogou a bola para o Pedro Henrique, Pedro Henrique foi para dentro, ameaçou o drible, conseguiu sair para o fundo do campo, faz o cruzamento, Wesley pode chegar, ajeitou a cabeçada! Romero! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Bom trabalho, passa pelo garro na armação, pela individualidade! E aí, que já tinha tocado no segundo tempo do Caminho mesmo?